Na manhã desta quarta-feira, nosso repórter Nicolas Lacerda foi coagido pelo assessor de comunicação do prefeito Isaú Fonseca, Natalino Júnior. Ele disse que iria ordenar que chamassem a polícia para o repórter. Tudo começou com a matéria sobre o IPTU. Por várias vezes, Nicolas Lacerda foi ao setor de arrecadação do município na busca de informação sobre o IPTU 2021, porém nunca foi atendido. Na manhã de hoje, o profissional foi chamado à assessoria de comunicação do município. Isso, pediu para mim até a sala dele, para a gente conversar, chegando lá, perguntou para mim o que tinha acontecido, falei, esclareci os fatos, que fui buscar informações. Ele disse que da próxima vez que eu for lá, a equipe lá está autorizada. Eu até brinquei, falei, está autorizado a falar? Ele falou, não, está autorizado a chamar a polícia. Então, é porque diz eles que no caso eu coagi as pessoas lá. Ah, não, não coagi, eu fui buscar a informação. Disse para eles que se eles não quisessem falar a versão deles e apenas a versão dos moradores para o ar. Então, quem se sentiu coagido, na verdade, foi eu, porque eu estou trabalhando. Bom, pessoal, bem aqui funciona a assessoria de comunicação do prefeito Isaú Fonseca. Foi onde o nosso repórter foi coagido pelo assessor de comunicação, o senhor Natalino Júnior, afirmando que iria chamar a polícia. O objetivo era apenas ouvir o outro lado da situação. Nós vamos ver agora se o Natalino está aqui e se ele ainda está disposto a chamar a polícia. Bom dia, senhor Natalino. O senhor disse que ia chamar a polícia para o nosso repórter. A gente pode saber o motivo? Bom, eu desconheço essa informação de que vai chamar a polícia. Você está falando, né? Para mim é novidade, porque o que foi passado para o seu repórter, as informações que foram solicitadas. Um outro repórter estava aqui, inclusive, interviu na situação. Bom, a situação que se deu aqui, eu diria que foi a extensão de outro momento que ele deve conhecer, que eu desconheço. Qual foi esse outro momento? Eu já disse que eu desconheço, né? Não sei. Ele chegou aqui questionando e eu pedi a ele que buscasse outros meios. Embora fale que desconheça o fato, a ameaça foi presenciada por um outro repórter, que chegou a intervir em defesa do colega de profissão. Sim, teve, inclusive, teve esse momento, teve o nosso parceiro aí de equipe, o nosso amigo, Célio Nery estava no momento. Também o cameraman dele estava no momento. E também tem a cameraman aqui que trabalha comigo, que estava de prova no momento lá dessa fala. Me senti um pouco constrangido, graças ao meu amigo de profissão de muito mais anos, me orientou, me retirou da sala e disse para mim, né, ficar calmo. Então, eu não quero problema, eu quero apenas trabalhar em paz. É isso que eu quero, tá? Ao que parece, Isaú Fonseca escolheu pessoas com o mesmo comportamento que ele para lhe assessorar. Lembramos que o prefeito já se envolveu em polêmicas ao xingar médicos e, em uma live, possivelmente paga. Com parte de 300 mil reais gastos com propaganda, usou palavras chulas para xingar um comerciante da cidade. Tem um caboclo do restaurante tal do El Mundo, El Mundo, me critica 24 horas esse idiota. Me critica 24 horas assim, esse imbecil. Porque ele não tem coragem de ir lá no hospital municipal, ver o que o doutor Hendro está passando, que o doutor Edinho, como um médico, passa, que é cobrado, agora é vereador, a doutora Juliana passa. Não sei nem o nome desse cara. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, lá no hospital, entre as pessoas que estão precisando de UTI, o cidadão do tal do El Mundo, restaurante, nem sei se presta comigo desse cara. Eu quero dizer para você, é para você que eu vou falar agora. Tem uma médica, que estava salvando, há uma semana atrás, ela estava salvando as vidas do H&M. Hoje ela está em uma cama, e os colegas médicos, junto com outros que precisam de UTI, buscando leitos de UTI para tentar salvar a vida dela. Você deveria olhar para o seu umbigo e te criticar, seu idiota. E vou pedir para os meus amigos não ir comer no seu restaurante também, não, que você larga de ser trouxa.